Alô Tio Rodrigo no Cerrado Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor no resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor no resto, cuida a Deus Alô meu parceiro Zezio Mix, seu nome da fera acaba, vai estourar Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Não medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor no resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor no resto, cuida a Deus Segue o Vaqueiro lá nas redes sociais, no Youtube No suamusica.com, estourou papai Alô meu vaqueirama, repertório novo José Henrique Vaqueiro, o piboto das vaquejadas Chama meu véio Estourou! José Henrique Vaqueiro, o piboto das vaquejadas E olha ela, e olha ela Filha do Papaizinho veio dançar na favela E olha ela Mas esmanjou na sedução e desceu na sua revolta Pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha do Papaizinho veio dançar na favela E olha ela Esmanjou na sedução e desceu na sua revolta Pra curtir meu paredão E ela bate o bubão no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Mas ela bate o bubão no paredão E ela bate o bubão no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Alôzão pro meu parceiro, pavoro, raguero, cabelo restaurado Tamo junto E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mas os manjou na sedução E desceu na sua revolta pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mas os manjou na sedução E desceu na sua revolta pra curtir meu paredão Mas ela bate o bubu no paredão Mas ela bate o bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão Meu parceiro Luciano Mendes, gravando ao vivo Pipira é o nome da fé Repertório novo pra galera José Henrique Vaqueiro, um pipoco das aquejadas Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha aqui minha mulher, respeita e me manso E a rapariga chê, 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 tã, 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 tã Olha aqui minha mulher, respeita e me manso E a rapariga chê, 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 é rapariga É rapariga, é rapariga, é rapariga Bora meu parceiro rando, rapaz, tamo junto e misturar Olha só ali Eu tenho um irmão, um rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, um rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha que minha mulher respeita e minha irmã supa E a rapariga tchê 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 Olha que minha mulher respeita e minha irmã supa E a rapariga tchê 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 É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Olha a pesada Chama na pressão, olha o vaqueiro estourado Grava aí meu parceiro Luciano Lens Bora te rodiga, agrocerrado Estourou! Porra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredão tocando e lá batando pra adorar Porra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredão tocando e lá batando pra adorar O eero, o eero, o povo gosta do piseiro O eero, o eero, o povo gosta do piseiro O eero, o eero, o povo gosta do piseiro O eero levantando os peitos de zanteiro Chega pra cá meu cantor Luciano Mendes Estourado E forró pra ser bom, tem que ser no interior A voz tava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós batendo pra adorar E forró pra ser bom, tem que ser no interior A voz tava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós batendo pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantendo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito José Rico e Vaqueiro Tamo junto papá Ei, ei, ei Luciano Nendes, José Henrique Vaqueiro Uma fome, meu filho Alô, meu parceiro Luan Diego Secha Rapaz, patrocinador do Vaqueiro Tamo junto e misturar O Vaqueiro que sabe falar de amor no ré Eu era morador do sertão Marca de calor da mão lá do interior E mais tu mora na cidade Procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma instrutora dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou Eu era morador do sertão Marca de calor da mão lá do interior E mais tu mora na cidade Procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma instrutora dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou Repertar um novo papai José Henrique Vaqueiro O pipoco das vaquejadas Repertar um novo papai O vaqueiro que sabe falar de amor Vai estourar Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casal Do neném com a cara dela Libera ela Ora meu parceiro Wallace e Paulo Vaqueiro Tamo junto papai Ei brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu Só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí Sozinho que daria tudo Pra ter estrutura Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do cachorro Do casouro com o neném na cara dela Libera ela Bora meu cumpadre o Elson Tô supeito Tamo junto Quem não no meu parceiro Caio Forrozeiro Essa aqui é pra você meu véi Tamo junto José Henrique Vaqueiro E você deu ouvido A língua do povo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser votar pra mim Amar de novo A gente zera tudo Ou vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada E posso provar Que na sua história eu vi você é vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver cana-bomba estourar E descobrir que a gente votou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver cana-bomba estourar E descobrir que a gente votou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Bora o meu empresário Tamo, rapaz, tamo junto É show, papai Meu parceiro Clédio Sou vaqueiro Rapaz, estourar E você deu ouvido A língua do povo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser votar pra mim Amar de novo A gente zera tudo Ou vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada E posso provar Que dessa história eu vi você a vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver cana-bomba estourar E descobrir que a gente votou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver cana-bomba estourar E descobrir que a gente votou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Em nome de JSS Segurança Meu parceiro Zé Augusto Tamo junto papai Em nome de JSS Segurança Baixo do Cendero Vaquê lá no som Música Estourou papai Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Alôzão pro meu pai Empresário Raqueiro Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Olha o Vaqueiro que sabe falar de Amorime Em nome do meu cantor Luciano Mendes gravando ao vivo José Henrique Vaqueiro O Pipoco das Vaquejadas Repertório novo José Henrique Vaqueiro O Pipoco das Vaquejadas Alôzão e para minha mãe Para minha irmã Tamo junto A morena com seus cabelos longos Não quis mais nada entre a gente E dispensou esse vaqueiro Mas se fez bem diferente Olha passava de semana na amizade Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Olha passava de semana na amizade Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel olha fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Você pensava que eu tava sofrendo É chamar o vaqueiro A morena com seus cabelos longos Não quis mais nada entre a gente E dispensou esse vaqueiro E dispensou esse vaqueiro Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Você pensava que eu tava chorando Gosta aí que eu tava sofrendo Gosta aí, com aqueiro Um pipoco das aquejadas Vai lá no suamosica.com Olha o vaqueiro que sabe falar de amor Isso é de o Zé Henrique Vaqueiro O pipoco da saqueira Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita menos sendo quebrada Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita menos sendo quebrada E mora de mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora de mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora de mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Gravando junto meu cantão O senhor não é Estamos juntos, papai Estourou Meu padrão de vira Seu não da fé Olha o meu compadre Luan Diego Seixas Estamos juntos, misturados Patrocinador oficial do Raquinho Falando de amor Falando de amor Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, bota aqui pro teu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, bota aqui pro teu nego Vem, bota aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem, bota aqui pro teu nego E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Em nome do meu parceiro Luciano Hendes Gravando ao vivo Vem, bota aqui Vem, bota aqui Vem, bota aqui Vem, bota aqui Obrigado.